Loja do Tecnodia, cursos e produtos para Youtubers. Este vídeo é um oferecimento de Pichal Informática, Avermedia e Nova Era Games, jogos em mídia digital. Link na descrição. E aí pessoal, aqui é o Leo, bem-vindos ao TecNews. E essa semana a Microsoft participou de uma conferência com a imprensa e nessa conferência a Microsoft disse que o Windows 10 será a última versão do Windows. Mas calma, o Windows não vai acabar, vai ser a última versão como a gente conhece hoje. Por exemplo, tinha o Windows 7, depois veio o Windows 8 e agora o Windows 10. A Microsoft não pretende ir evoluindo dessa forma. O que vai acontecer? Daqui pra frente o Windows vai ser tratado como um serviço. E mensalmente o Windows vai ser atualizado, assim como acontece hoje com o Google Chrome. Ele recebe atualizações, melhorias, vai mudando visual aos poucos, vai recebendo novas funções e a Microsoft pretende fazer a mesma coisa com o Windows. Não pretende, por exemplo, daqui a 4 anos lançar um novo Windows, depois de mais 4 anos um outro Windows, assim vai. O que ela pretende fazer é ir atualizando esse Windows mensalmente sem precisar lançar uma nova versão desse sistema. Bom, por enquanto é isso que deu a entender. Vamos ver os próximos pronunciamentos da empresa. E acho que todo mundo já ficou sabendo que a Rússia enviou um foguete para abastecer a estação espacial. Porém, não deu muito certo, o foguete não chegou ao destino e agora ele está caindo em direção à Terra. E também não se sabe exatamente em qual lugar ele vai cair, em qual país, enfim. Mas o mais legal é que dá para acompanhar a trajetória e queda dessa nave ou desse foguete russo. Tem um site que mostra exatamente, exatamente não, mas mais ou menos aonde que o foguete está atualmente. Se você quiser acessar o site, o link está na descrição. Bom, esse foi o Tec News, eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo Tec News. Está rolando uma super promoção na loja do Tec no dia. São 3 produtos pelo preço de 1 e esse pacote é perfeito para quem está começando um canal no YouTube ou para quem já tem um canal e quer melhorar esse canal. Clica aí no link da descrição e aproveite essa promoção.